Elas dizem que eu não presto, que eu sou mesmo um homem mulherengo Que eu adoro uma balada, mas ficar sozinho não aguento Que eu não posso ver mulher que eu dou em cima na cara de pau Elas dizem que eu tenho cara de quem vive dando uma fugidinha Que está escrito e desenhado no meu rosto que eu sou um galinha Que eu tenho fama de galã e tom ruim, eu sou um novo mal Me chamam de safado, moleque assanhado, meu Deus qual o açúcar que a mamãe me passou Pra ter tanta mulher em cima do meu pé, querendo meu carinho a fim de fazer amor Me chamam de safado, moleque assanhado, meu Deus qual o açúcar que a mamãe me passou Pra ter tanta mulher em cima do meu pé, querendo meu carinho a fim de fazer amor Pode vir que eu dou Elas dizem que eu não presto, que eu sou mesmo um homem mulherengo Mais ou menos Que eu adoro uma balada, mas ficar sozinho não aguento Esse é o Alexandre E eu não posso ver mulher que eu dou em cima na cara de pau Ah, esse é o Marcelão Elas dizem que eu tenho cara de quem vive dando uma fugidinha E de vez em quando Que está escrito e desenhado no meu rosto que eu sou um galinha Aí sim Que eu tenho fama de galã e tom ruim, eu sou um novo mal Me chamam de safado, moleque assanhado, meu Deus qual o açúcar que a mamãe me passou Pra ter tanta mulher em cima do meu pé, querendo meu carinho a fim de fazer amor Me chamam de safado, moleque assanhado, meu Deus qual o açúcar que a mamãe me passou Pra ter tanta mulher em cima do meu pé, querendo meu carinho a fim de fazer amor Pode vir que eu dou Pode vir que eu dou Pode vir que eu dou Yeah